Com a descoberta lá, com os avanços dos estudos do Max Planck, que a respeito do comportamento do eletro, o modo dual do eletro, a hora ele se comporta como matéria, a hora ele se comporta como onda, nos deu a perspectiva que através dos nossos pensamentos, principalmente do que a gente sente, da nossa frequência, nós podemos mudar o comportamento do eletro. E a gente tem várias passagens em alguns livros, como o livro da Bíblia, onde Jesus mesmo falava que vós somos deuses, nós somos deuses. Várias passagens falam, se você quiser falar para essa pedra, sai daqui, vai para lá, assim vai ser. Não tem como, é inevitável a matéria não se comportar conforme você pensa. Porém, quando a gente, mesmo a gente vendo esse comportamento no laboratório, mesmo a gente tendo várias evidências do nosso dia a dia, por exemplo, caramba, eu estava pensando justamente em você, e você apareceu aqui. Ou então, caramba, a gente estava falando justamente disso, olha só o que apareceu. Ou então, você começou, você quer comprar um carro e você nunca tinha reparado aquele modelo, agora que você começou, você está escolhendo aquele modelo, você vê na rua o tempo todo aquele modelo andando. A todo momento que você sai à rua, você vê exatamente aquele modelo que você pensou. Então, a gente tem essas coisas que acontecem, que a gente fala erroneamente, que é coincidência, que nos mostra que existe alguma força relacionada com o nosso pensamento, com o que a gente fala, que nos traz à tona, nos traz à frente, à nossa frente, aos nossos olhos, exatamente aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está desejando. Porém, como eu estava falando, quando a gente vai para a prática, há uma certa frustração, porque a pessoa pensa assim, ah, eu quero ser milionário então, né, eu quero ganhar um milhão de reais, e nada acontece, eu quero ser um milionário, e nada acontece, ah, eu quero ganhar na loteria, e nada acontece. Então, quando a gente vai para a prática, a gente acaba vendo que não é bem assim como um passe de mágica, né. Existe um hiato entre o comportamento que a gente vê do laboratório do elétron, e de tudo que é ensinado para a gente, e o que a gente tenta praticar no nosso dia a dia. E isso, às vezes, faz com que os ensinamentos da mecânica quântica venham a cair em descrédito, como se fosse uma questão de esoterismo, de medicismo, né, e não algo prático, algo real no nosso dia a dia. Porém, esse poder de cocriação existe, essa capacidade foi dada pelo nosso Criador, né, e o que falta na gente é o verdadeiro entendimento de maneira interna, para que as coisas que a gente deseja se realizem de maneira externa. Eu lembro de uma passagem até que Jesus falava, que limpe primeiro o interior para que o exterior também fique limpo, né. Ele falava isso. Então, primeiro, a gente tem que mudar o nosso interior, o nosso sistema de crença, o que a gente sente, para que as coisas aconteçam de maneira como a gente quer no exterior. Porém, a gente foca muito na questão do pensamento. Porém, muito mais importante do que pensar é o sentir, né. O sentir é muito mais importante. Por exemplo, se você tem um pensamento, ó, eu quero ser milionário. Legal, você pensou, você falou, porém você se sente um milionário. Não, porque após você falar isso, começam a vir os pensamentos de, ah, eu vou ter que ter dinheiro para poder pagar as contas, eu vou ter que ter dinheiro para aquilo, né, e eu não sei se eu vou ter dinheiro e se eu ficar desempregado. Eu estou desempregado, eu não arrumo emprego, a situação está difícil. O tempo todo é isso que você emana. Então, não adianta nada. Ter um pensamento, ter uma força muito fraca perante aquilo que você sente. Ele não tem energia suficiente de cocriação. É como se fosse uma pilha que você colocasse um controle remoto, uma pilha fraca. Você aperta o botão e uma hora você consegue passar o canal, outra hora você não consegue, porque a pilha está fraca. Ou então, você nem consegue passar o canal, por exemplo, aumentar o volume, baixar o volume, porque a pilha está fraca. Então, se você não sente de maneira verdadeira, interna, e sem dúvida, sem duvidar... Deve-se esquecer de três coisas, Neil. Temor, dúvida e descrença. Mas você tenta pensar aquilo que você quer. Esse pensamento, isso que você acabou de falar, esse pensamento que passou pela sua cabeça, ele não tem energia suficiente de cocriação. Porque você está emanando outra coisa. Quando você, por exemplo, vai... Você está na sua casa e você decide abrir a torneira para poder lavar o copo, para você beber água, ou você vai abrir a geladeira para poder pegar a água para você beber, você não faz um plano A, um plano B, um plano C. Se a porta de geladeira não abrir, ou se a geladeira não estiver funcionando, ou não tiver água na geladeira, você simplesmente levanta a água da geladeira e pega a água e toma, não é verdade? Você não faz um plano, você não tem dúvida. Por isso que isso aí tem uma energia muito grande de cocriação. E essa energia grande de cocriação faz com que não aconteça nada de errado. Aconteça exatamente como você quer. Quer pegar a água e tomar. Aí você pode falar, pode pensar, né? Assim, fazer um questionamento, aí, Tiago, mas... Entre você levantar, abrir a porta da geladeira e pegar a água e tomar, e você se tornar um milionário, existe uma diferença muito grande. É muito mais fácil você abrir a geladeira e tomar água do que se tornar milionário. Só que, na verdade, não. Não existe diferença. Ambos precisam da mesma quantidade de energia para ser cocriado. O problema está que, entre você levantar e abrir a porta da geladeira para poder tomar água, você emite uma energia de certeza, de sentimento muito forte. Ao passo que, do contrário, não. E se torna muito difícil, torna muito difícil a cocriação, nesse exemplo que eu estou dando, de se tornar milionário, por exemplo. Por quê? Você tem um sistema de crença muito grande, uma lavagem cerebral que foi feita em você desde o dia que você nasceu. Então, você escuta coisas como dinheiro é difícil, gente rica não entra no reino dos céus, para ganhar muito dinheiro você vai ter que trabalhar muito. A gente escuta todo mundo quer passar a perna em você, quer te prejudicar, é uma guerra, existe escassez, não tem para todo mundo. Então, esse tipo de pensamento permeia a gente 24 horas por dia. Muitas vezes está no nosso inconsciente. fica impossível a gente ter um sentimento de cocriação da forma como a gente quer com esse tipo de pensamento. Então, precisa ter uma expansão de consciência muito grande para que você chegue o mais perto possível de entender como funcionam as coisas que o Criador deixou para a gente, toda a capacidade que ele deixou para a gente. E para isso, é preciso limpar o antigo, que é todo o sistema de crença que foi ensinado para a gente. É preciso fazer uma verdadeira reprogramação mental. E essa reprogramação mental, ela tem que ser alicerçada. Estou tentando soltar a sua mente, Nio, mas só posso lhe mostrar a porta. É você quem tem que atravessá-la. É você quem tem que atravessá-la.